Vamos ver como é que eu começo Olho Olho Três Por aqui Um Deixo por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui 3 por aqui, 3 por aqui, 3 por aqui, e 1 por aqui. 1 por aqui, e 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 1 por aqui, 1 por aqui, e 1 por aqui, e 1 por aqui, 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 1 F7 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 F7